Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas Que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer um biscoitinho amanteigado, recheado com goiabada que eu conheço como casadinho, mas esse Brasil é grande né gente então eu acho que deve ter alguma região aí que esse biscoito tem um nome diferente então já me conta aqui nos comentários por qual nome você conhece esse biscoito casadinho, namoradinho, delicinha, podia chamar qualquer nome, fica bom pra caramba fica bom mesmo, então faz aí na sua casa que vocês vão gostar e vamos pro passo a passo da receita, começando por colocar em um recipiente uma xícara de farinha de trigo, um quarto de xícara de açúcar, dá uma misturadinha e coloca agora meia colher de chá de essência de baunilha e 85 gramas de manteiga gelada e com as mãos vai misturando até que a massa vire uma bolinha agora eu vou enrolar em um saco plástico e levar pra descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos por que precisa descansar? ela tá cansada, na verdade você trabalha a massa e ela pode desenvolver um pouco de glúten na farinha de trigo então a gente coloca na geladeira pra ela descansar um pouquinho pra esse glúten aí dar uma relaxada e pro biscoitinho ficar crocante, é por isso muito bem, obrigado e já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito a gente tá aqui na campanha pra chegar aos 500 mil inscritos até o final do ano e a gente precisa da sua ajuda pra conseguir isso então se inscreve, compartilha esse vídeo com um amigo pra ele se inscrever também e a gente bater a nossa meta não custa nada hein gente é de graça depois que a massa descansar eu vou dividir ela em 3 partes iguais fazer um rolinho com cada uma das partes e cortar em mais 8 pedaços faz algumas bolinhas e coloque em uma forma, não precisa untar agora repete o processo até acabar a massa e leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 15 minutos ou até que a parte de baixo do nosso biscoito fique coradinha é só a parte de baixo que vai dourar a parte de cima vai continuar clarinha e a hora que você tirar o biscoito do forno ele ainda vai estar um pouquinho macio mas não se preocupa que depois que esfriar ele fica mais firme e crocante com eles frios a gente já pode rechear e pra isso eu vou colocar um pouco de goiabada em uma panela e derreter com um pouquinho de água é só um pouco de água pra ajudar a derreter não pode exagerar porque senão depois de fria a goiabada não vai ficar firme de novo e vai ficar escorrendo pra fora do biscoito e não tem uma quantidade certa de goiabada até porque você pode rechear a seu gosto colocar mais ou menos goiabada no seu biscoito e pode também adaptar pode rechear com outras coisas pode colocar brigadeiro, nutella pode colocar doce de leite você já pensou esse biscoitinho com doce de leite? nossa, não, mas eu pensei é com brigadeiro que você falou com brigadeiro também, né? se bem que eu gosto muito com a versão original de goiabada a tradicional acho que é uma das mais gostosas também, né? nossa, é o que combina com esse biscoitinho, né? você já reparou? combina mas ó, eu tive uma ideia eu acho que esse biscoitinho aqui o biscoitinho de chocolate recheado com doce de leite, hein? nossa ó, eu acho que pode ficar bom, hein? se vocês quiserem essa receita aqui no canal comenta aqui embaixo pra eu saber se eu faço ou não gostei, hein? nossa vai, gente, comenta aí embaixo pro Wesley fazer isso daí você quer comer o biscoito, né? vai render uns 12 biscoitinhos mas ó, gente ele é sarado ele é bem grandinho, viu? tá, passa pra cá obrigado mas vamos lá montar então pega um biscoitinho coloca a goiabada na parte achatada e fecha com outro biscoito e depois eu vou polvilhar tudo com açúcar de confeiteiro mas essa parte é opcional se você assistiu esse vídeo até o fim deixa um comentário pra gente aqui embaixo escrito biscoito nevado um beijo e até a próxima receita beijo, gente tá com a boca cheia, cara, de pau tchau, gente